No rosto da mulher ainda estão as marcas da agressão e na memória dela a triste lembrança dos momentos de medo e aflição que ela passou enquanto era agredida pelo companheiro. Resolvemos assar uma carne para nós dois e ele falou que ia tomar uma cerveja e foi para a piscina e eu fiquei lá um pouco com ele. Depois disso eu vou organizar as coisas do almoço, deito no sofá e começo a conversar com a minha mãe. Só que antes disso eu havia postado uma foto com ele no meu Instagram e uma foto sozinha, uma foto de rosto normal. E um amigo meu de escola, de muitos anos, curtiu a minha foto com o coração. Aí é a hora que ele já dá um tapa no meu rosto e pergunta quem é a pessoa e já começa a me xingar, a falar que eu não presto e que aquele dia ia acontecer uma fatalidade, eu não ia sair de lá viva. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança da casa onde o autor e a vítima moravam. O homem caminha após sair da piscina e em seguida a mulher aparece na imagem. Ela entra em um dos carros e fecha a porta. Minutos depois sai do veículo e segue em direção à varanda quando é surpreendida pelo homem. Ela corre e volta para o carro. Por alguns segundos ele tenta abrir a porta mas não consegue. Pouco tempo depois o agressor volta e tenta forçar o vidro. Na tentativa de se livrar das ameaças, a vítima faz manobras com o veículo para frente e para trás. Mas não teve como escapar. O homem consegue abrir a porta do carro e tira a mulher à força. As agressões começam. Ela fica caída no chão enquanto é pisoteada. Ele volta ao carro para pegar algo e a vítima aproveita para correr. O agressor vai atrás e segundos depois aparece arrastando a mulher pelos cabelos. A violência continua perto da piscina. O homem amarra um pano na perna, aparentemente tentando conter algum sangramento. Ela corre e entra no outro carro. Ele chuta e dá socos na porta do veículo. Em seguida, sai mas volta com a barra de ferro. A vítima parece assustada e é jogada à força na piscina. Por alguns segundos, os dois parecem entrar numa luta corporal. Ela tenta se defender mas o homem chega a afogar a mulher. Eles saem da piscina mas as agressões continuam do lado de fora. Em seguida, o agressor e a vítima se levantam. Ele sai para pegar o controle e abre o portão para a mulher, que vai embora. Veja que uma outra pessoa aparece no portão e conversa com o homem. Ainda descontrolado, ele pega uma barra de ferros e começa a quebrar um dos veículos. O carro da vítima está exatamente igual o agressor deixou. Dá para ver exatamente as marcas da barra de ferro que ele usou. Ali no para-brisas, no capô do carro. A gente anda mais um pouquinho e mostra para você o seguinte, que há estilhaços por dentro do veículo, em várias partes, por causa dos vidros danificados. Inclusive, essa parte de trás aqui foi toda quebrada porque ele bateu com a perna aqui dentro. Ele teve a perna machucada por causa do vidro e depois disso as agressões continuaram. E tudo foi registrado pelas câmeras de segurança da casa. A única coisa que passou na minha cabeça foi 27 anos e acabou. E na hora que ele me tira da piscina, eu pensei, graças a Deus eu estou viva, ele não me matou. Mas a partir disso eu só queria sair dali, sair daquela casa, nunca mais voltar ali. Só isso. A vítima registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil e na Polícia Militar. Ela está sob medida protetiva e sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. O casal estava junto há um ano e oito meses e essa não foi a primeira vez que a vítima foi agredida pelo companheiro. Já o homem acusado das agressões conta uma versão diferente para o que aconteceu. Eu pedi para ver o celular, ela falou que eu não ia ver, que eu era louco. A partir daí eu peguei o celular, comecei a ver, foi onde ela buscou uma faca, que estávamos perto da cozinha. E ela veio para cima de mim, aí ela tentou me golpear com a faca, bem no meu peito, tentando me matar. Foi onde eu peguei no braço dela, tentando me livrar daqueles golpes. E a mão dela baixou juntamente com a minha, que eu estava segurando a mão que ela estava com a faca, e cortou a minha perna. Já muito, muito desabilitado, sem pensar, agir errado, fui lá, tirei ela à força do veículo, joguei ela no chão, como vocês podem ver. Mas eu fiz isso porque ela tentou me matar. Com medo, a vítima espera agora por justiça. Eu espero que ele seja julgado, que ele pague por tudo que ele fez, porque o tanto que ele me bateu, tudo que ele fez comigo, o meu pai nunca encostou um dedo em mim.